Isaac, que dia que vai ser a sua festa? Uma. Sexta-feira? Quem vai fazer aniversário? Isaac? Uma. Isaac, quem que a gente vai chamar pra sua festa? Nós. Quem você quer chamar? Giza. Quem? Giza. Giza? Você quer chamar Giza? Uhul! Quem mais? Jade. Jade? Você quer chamar o Jade? Jade. Ok. E o Jade, quem mais? Gato. Quem? Tadeu? Você quer chamar o Tadeu? Vamos chamar o Tadeu também. Uhul! Quem mais você quer chamar? Gato. Quem? Gato. Vovó? Vovó. Vai chamar a vovó? Vovó. Quem mais? Você vai chamar a Li? Vamos chamar a Li? Li. Li. Li, vem pra festa do Isaac. E o vovô? Vovô. Vai chamar o vovô, Isaac? Vovô. Quem mais você quer chamar pra sua festa? Papai. Quem? Papai. O papai? Você vai chamar o papai? Papai, vem pra minha festa. Vovô. Quem mais? Tadeu. 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 Quem que é esse? O vovô. O vovô. O vovô. O vovô. O Tiago. Você vai chamar o Tiago? Tiago. Tiago? Quem mais? A Lívia? Isso. Vai chamar a Lívia? Opa. Você vai chamar a Lívia? Vai? Quem mais? O lá. Tia Rúbia. Você vai chamar a Tia Rúbia? Chama a Tia Rúbia. Opa. Vem pra minha festa, Tia Rúbia. Quem mais? Tia Bete? Papai. Tia Bete? Sim. Você vai chamar a Tia Bete? E o Lulu? Lulu. Vai chamar o Lulu? Tia Luiz. E a Uli? O Lu. Chama a Uli. Oli. E a Luísa? E a Luísa? Tia Eliane? Eliane. Tia Jumar? O Mar. Tia Jumar. Quem mais? Vamos chamar. Deixa eu pensar. Pensa. Quem você vai chamar? Você vai chamar. O Mar. Já sei. Já sei. O Pastor. Vai chamar o Patô? Patô. Capô. Totô. E o Cocoto? Cocoto. A Tia Jani. Da escola. Vamos chamar a Tia J? Tia Pri. O Isaac é gostoso de quem? Da Tia Rafa também. Também? Então vamos cantar parabéns? Parabéns. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. De vida. De vida. É big. É big. É big. É big. É hora. É hora. É hora, é hora, é hora Rá, ti, bum Isaac, Isaac, Isaac Maravilha, Jesus Fala Maravilha, Jesus Fala Maravilha, Jesus Jesus Ah, que bonito Quantos anos o Isaac tem? Dois Quantos? Dois Dois? Faz assim Dois Assim, ó Isaac tem Baixa esses, Isaac Assim, ó Levanta esses Dois Mostra Dois anos Quantos anos? Dois Dois Que lindo Que lindo Mais Mais É Você vai papar agora? Sim Você vai papar tudo? Vai Arroz Feijão Carninha Batatinha Batate O papá Tudo 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 Papai Mamãe É da mamãe? Papai Do papai? Mamãe O que é isso O que é isso? O que é isso? O que é? Café? Tchau Tchau Então manda um beijo pra máquina Fala Te amo Tchau 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 Tchau